Eu quero começar o programa Gente de Fé de hoje sendo fiel à inspiração que Deus colocou no meu coração. Por isso, para ser fiel, eu vou ler cada palavra daquilo que Deus me deu para introduzir o programa de hoje na capela. Então vamos lá. De uma família de seis filhos. Teve uma infância difícil, de privações. Passou fome, viveu em casa de pau a pique. Não é à toa que o nosso cenário hoje, olha aqui, ele está nos conduzindo a essa experiência da simplicidade, da pobreza e da pequenez. Filho de dona fiinha, mulher de fé, disse uma vez que se identifica com a seguinte frase. Quiseram me enterrar, mas o que não sabiam é que eu era uma semente. Recebeu de Deus uma voz singular e o dom de compor canções que rasgam o nosso coração. Eu tive a honra de conduzir com ele no ano de 2021 a Via Sacra. Foi linda, não foi, gente? Foi sim. E uma das canções que marca a sua vida é uma canção tão linda, histórica. Este pranto em minhas mãos. É ouvindo esta canção que vamos iniciar o Gente de Fé de hoje. Bem-vinda, Eugênio. Pode cantar pra nós. Muito alegre, eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também, no fim, meu mundo era irreal. Confiei no Teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei Teus bens, ó Pai, Te dou este pranto em minhas mãos. Meu amigo, conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai, não trato um servo assim. Confiei no Teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei Teus bens, ó Pai, Te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço ao que eu fiz. Festa, roupa, nova, anel, sandália aos pés. Voltei, a vida sou feliz. Confiei no Teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei Teus bens, ó Pai, Te dou este pranto em minhas mãos. Querido, eu gêmeo, que alegria ter você no Gente de Fé. E eu já quero começar o programa perguntando pra você o que essa canção diz de você. Por que ela marca tanto a sua história? Essa canção é a canção que me atraiu pra Jesus. Mas de um modo sobrenatural. Porque eu não estava buscando, eu não estava esperando. Aliás, eu estava em outra, vamos dizer assim. Porque eu estava pra um ensaio de escola de samba. E naquele mesmo lugar, do outro lado da rua, tinha a igreja de São João Batista. Onde os jovens ensaiavam pra missa. E eles cantaram essa canção que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E enquanto eu esperava o pessoal chegar pro ensaio da escola de samba, eu cheguei antes, nessa noite. Dava pra ouvir perfeitamente. E essa música me encantou de uma tal maneira que eu me sentia traído. E eu me lembro que eu pulei o muro da igreja pra chegar mais perto, pra ouvir melhor. Mas eu não sabia que era Deus me chamando. Ainda não sabia. E naquele dia mesmo eu fiquei profundamente tocado. E disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Muita explicação. E depois não consegui mais ensaio. Fui pra escola de samba naquela noite. Já fui pra casa. Fiquei meio choroso, assim, igual eu estou agora. E no domingo seguinte, foi numa quinta-feira, no domingo eu tinha que ir à missa pra me ouvir de novo aquela música, porque não sabia o que estava acontecendo. E descobri que ali era meu lugar. E foi assim, uma ruptura instantânea. Eu não voltei mais pro carnaval, não fui mais ensaiar com os meus irmãos, porque minha família era uma família de escola de samba. E dali pra frente eu não olhei mais pra trás. E aí começou essa jornada de fé que me trouxe até aqui pra compartilhar com você nesta noite. E qual foi o pranto que você ofereceu a Jesus naquele dia? Porque a sua história, eu fiz uma introdução a partir daquilo que eu fui ruminando da sua vida. Uma vida muito simples, muito difícil, nem simples, muito pobre. Até disse pra você, quando eu cheguei eu me identifico. Vivo em casa de pau a pique, passei fome, dividi pão. Quando tinha pão, porque passar fome é não ter o que comer, gente. Ah, já passei fome. Não, tem gente que passou privação. Fome é você ir dormir sem ter o que comer. E no outro dia não ter nada pra comer. Nós vivemos isso. Sim, é verdade. Vivemos essa experiência. Senti isso, senti a dor da fome. E qual foi então esse pranto, nesse primeiro momento que você apresentou pra Jesus? Porque veio esse filho pródigo, que volta pra casa, que entende onde é o seu lugar. Mas ele vem com as dores. Quais foram as dores que você apresentou pra Jesus? É uma dor muito intensa, era a dor da orfandade. Porque, nossa, a minha infância, quando menino, foi sem pai. Porque meu pai era pai de outra família. Minha mãe havia ficado viúva. E estando com o meu pai, se engravidou de mim. E ele era casado com uma outra mulher, tinha outros filhos. E aí, quando ela ficou grávida de mim, ela já era mãe de quatro filhos. Ela foi abandonada por ele, porque ele não podia me assumir. E assim foi por longos anos. Sete anos, oito anos. Mas ela já tinha quatro filhos e já passava muitas necessidades. Porque tinha ficado viúva, era analfabeta. Lavava roupa no rio. E até sugeriram que ela me abortasse. Mas ela amava o meu pai. Ela disse, eu não posso abortar o filho do meu amor. Tudo isso eu fui saber depois, ela contando. E aí, por isso, ela não me abortou, né? Graças a Deus. E aí, essa dor. Que eu entreguei pra ele. A dor da orfandade. Eu nunca ter sido tomado no colo pelo meu pai. Ter passado tanta necessidade, por causa da ausência dele. Enquanto eu via meus amiguinhos com o pai, tendo comida. Tendo água em casa. Enquanto a gente tinha que pedir uma lata de água de manhã. Só pra beber. Porque banho a gente tomava no rio. De roupa a gente lavava no rio. Só uma lata de água. Pra beber, pra minha mãe cozinhar. Então não era uma coisa fácil assim. E aí, tudo isso. Eu entreguei nesse... Desse confiei no teu amor e voltei. Sim. Aqui é meu lugar. Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei Deus. Ele é o meu lugar de descanso. E aí já não se importava mais nada. Eu tinha Deus. Depois meu pai já era jovenzinho. Com oito anos. Ele acabou não conseguindo ficar com a sua família. E veio morar com a minha mãe. E aí foi um longo tempo. E aí uma outra história. Pra mim perdoar a ele. Eu só consegui perdoá-lo depois mesmo da minha conversão. E do meu batismo do Espírito Santo. E assim foi. O que é que esse processo de perdão fez na sua vida? A força do perdão. Como é que você viveu esse caminho? Porque não é fácil perdoar o abandono e a orfandade. Sim. Como que você viveu esse processo de perdão? E o que que isso transformou na sua vida? Eu peguei essa frase que você falou. E tá pro Ricardo Sá. Um beijo, Ricardo, querido. Você disse pro Ricardo. Que quiseram me enterrar. Mas o que não sabia é que era uma semente. Semente. Que fruto foi esse que brotou? Da dor. Do perdão. Da reconciliação da experiência com o Cristo. Com o Pai. O perdão me redimiu. Porque muito embora eu tivesse me convertido. No ano de 79. Eu já tinha 16 anos. Eu tinha vivido com meu pai. Os últimos oito anos. Foram oito anos sem ele. Oito anos com ele até a minha conversão. E esses oito anos eu vivia com ele dentro da mesma casa. Mas absolutamente como dois estranhos. Eu não me dirigia a ele. Ele se dirigia a mim porque mandava em mim. Mandava eu fazer as coisas. Mas eu não me dirigia a ele pra nada. Eu não queria precisar dele. E quando eu o perdoei. E que nós pudemos conversar. E eu contei. E chorei. Pra ele as minhas dores. Ele me acolheu. E me contou a sua história também. Que não era simples nem fácil. E eu descobri na história dele. Que ele também era um outro sofredor. E aí juntamos os dois a chorar abraçados. E me redimiu. Eu nasci de novo pelo perdão ao meu pai. Sabe? Porque o perdão proporciona isso. Proporciona a gente nascer de novo. Veja. Eu já tinha me convertido. Entre aspas. Já tinha tido esse primeiro encontro com Jesus. Mas ainda passaram mais quatro anos. Até eu conseguir perdoá-lo. Então. O perdão. É um santo remédio. Depois desse processo de conversão. Eugênio. Você já jovem. Já crescido. Você voltou a passar de novo. Necessidades básicas. Como você viveu na sua infância? Não mais. Graças a Deus. Porque. Depois que meu pai foi morar com a gente. Ele trabalhava. Trabalhava num frigorífico. E até. Era interessante. Porque trabalhando no frigorífico. Ele. Ele. Trazia. No final da tarde. Um pedacinho de carne. E a gente achava que estava sonhando. Porque. Se a gente iludia arroz. Imagina. A gente comia fubá molhado. Eu lembro da minha mãe. Indo. No fim da feira. Os domingos. Depois que. Tudo tinha acabado. E ela. Até levava a gente junto. E a gente ia muito na. Na. Na barraca. Que vendia feijão. Para pegar os grãos de feijão. Que caíam. E que ficavam esquecidos ali. Para comer um feijãozinho. Para comer um feijãozinho. Tinha também uma fábrica de café perto da nossa casa. E nós íamos. E nós íamos procurar no lixo daquela fábrica. Da varredura. Grãos de café. E achávamos às vezes. Meio quilo assim de grãos. Vasculhando. E ela. Torrafa no fogão a lenha. Sinto saudade disso. E depois socava. E a gente então podia tomar um cafezinho. Não tinha um cheiro bom. Mas. A gente fazia festa. O café não tinha cheiro bom. Eu me lembro. A gente até às vezes. Falava. Minha mãe. Mas era o que tinha. E a gente era agradecido. Assim mesmo. Porque se tem uma graça. Maravilhosa. Que nossa mãe nos comunicou. É a graça da gratidão. Eu nunca vi. Minha mãe. Blasfemando. Reclamando. Murmurando. Ela dava graças. E nós aprendemos isso com ela. E eu me surpreendi. Porque as coisas mudaram muito. Deus. Vem em socorro de nós. Vem em socorro de mim. Da minha família. E até através da canção nova. Porque em 82 eu vim conhecer o Padre Jonas. E eu tinha me convertido. Fazia só três anos. Depois que eu conheci toda a canção nova. Em 85 eu já vim trabalhar na canção nova. E eu conto pra você. Nós morávamos numa casa de pau a pique. Como você disse. E era só um cômodo. E os outros cômodos. Outros dois cômodos. Nós fizemos com esses latões de petróleo. Zinco, né? Que eles falam abertos. E pareciam micro-ondas, né? De tão quente. A gente passava um sufoco ali. Quando era feira. Era o que completava essas casas de pau a pique, né? Era o resto da casa era assim. Era de lá. E assim. A gente vivia ali naquela realidade. E quando chovia. A gente escondia da chuva no quintal. Porque chovia mais dentro da nossa casa. Do que do próprio quintal. Então tipo assim. Pelo menos lá fora a chuva cai mais leve. Aqui cai de bica, né? E então a gente. E eu sonhava um dia. Poder ajudar a minha mãe. E o que eu mais queria. Era um dia. Colocar um telhado na nossa casa. Pra não chover mais dentro de casa. Pra ter uma laje. É. E foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu vim trabalhar na Canção Nova em 85. Eu e os meus irmãos. Que eram. Ajudavam a Canção Nova. E o Eto moveu esses homens. Pra ajudarem a colocar um telhado na minha casa. Eu me lembro Luiz Paulo. Orlando. Que já não estão entre nós. Irmãos de lá de Cruzeiro. Que ajudavam. Tanto cantando a Canção Nova no início. E que fizeram um mutirão. E foram colocar telhado na minha casinha. Na casinha da minha mãe. Então. É. Assim. As coisas foram acontecendo. E foi mudando a nossa história. Foi mudando o curso de nossas vidas. Como por um milagre. E eu sei. Que toda essa transformação se deu. Por causa. Do meu encontro pessoal. Com Jesus. É verdade. E Eugênio. Sua vida foi virando canção. E eu quero. Cadê aqui? Olha. Eu quero mostrar uma relíquia. E quero que você conte a história dessa relíquia. Ah. Uma LP. LP do Padre Jonas. Quem dera. Aqui tem uma canção. Que ela é muito importante na sua vida. Na sua história. Foi gravada aqui. Foi. Conta a história dessa canção. Essa canção é. É. Esprecioso. É a canção que deu origem ao meu ministério. O ano que vem. 2022. Eu faço 40 anos. Oficialmente. Né. De ministério de música. Porque foi em 82. No quartel. Na aeronáutica. Que eu servia. Tinha 18 anos. Que eu compus esta primeira canção. Esprecioso. Esprecioso para mim Senhor. És grandioso. Ó meu Deus. Sua bondade é sem fim. Ó sim. És tudo para mim. E tendo composto esta canção. Assim. Não é porque eu era músico. Porque eu conhecia de música. Na verdade eu nunca. Passou pela minha cabeça. Nunca imaginei. Compondo. E muito menos cantando. Eu estava só lá no quartel de guarda. Com a metralhadora aqui. Atravessada no peito. Eu era o guarda daquela. Daquela guarita. Guarita do aeroporto. Só que eu já vivia uma experiência. De fé. E já faziam dois anos. Que eu tinha. É. Sido alcançado por Jesus. E estando no quartel. Numa tarde de domingo. Me lembro como se fosse hoje. Olhando para o pôr do sol. Do banhado. Me veio a inspiração. E eu dizia. Não sei o que está acontecendo. Mas vamos escrever. E comecei a escrever. És precioso para mim. Senhor és grandioso. Oh meu Deus. Eu já era um menino de oração. Eu rezava muito. Eu rezava inclusive nos montes. Eu subia monte acima. Para rezar sozinho. E eu acho que por isso Deus fez eu cantar. E eu comecei a escrever e já cantar. Foi impressionante. Porque eu não tinha. Eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu nunca tinha feito. E comecei a cantar e escrever. Cantar e escrever. Aí eu cantei 250 vezes. Para mim não esquecer. Porque não tinha gravador. Não tinha nada. E eu achei bonitinha. Falei. Nossa. Bonitinha essa música. Achei bonitinha. Falei. Meu Deus. Está bonitinha a música. Aí. Tudo bem. Voltei. E ali já nasceu também. Sem que em breve voltarás. Como nascer do sol. Essa frase. Eu vou te falar daqui a pouco. O que essa frase fez. Porque exatamente. Tendo composto essa canção. Voltei para a comunidade de jovens que eu participava. E eu era o coordenador da comunidade. De licença. Porque eu estava servindo o guardel. E apresentei para os jovens. Para os meus irmãos da comunidade de jovens. Ensinei a eles. E nós começamos a cantar. A cantar. A cantar. A cantar. Até que veio o festival de música cristã de Cruzeiro. O FEMUC. E eu fui participar do FEMUC. E participando do FEMUC. Eu ganhei o festival com a primeira música que eu compus. E quem estava lá? E aí quem estava lá no júri? Quem? Quem? O Padre Jonas. O Padre Jonas Zabib. Que é salesiano. O festival era salesiano. E ele tinha sido convidado para participar. Ele ouviu a música. E ele mesmo me disse. Quando eu ouvi esta frase. Sei que em breve voltarás. Como o nascer do sol. Tive certeza que eu tinha que gravar esta música. E lá em 1983. Eu participei do festival em 82. Em 83. Ele gravou. No LP Quem Derra. Esta canção. E assim. Eu passei a viajar com ele. Ali nós nos conhecemos. E que eu quero que você conte. Os detalhes dessa experiência. Que a gente já está indo para o intervalo. Passou tão rápido. Mas eu quero encerrar com a frase. Que está aqui nesse LP. Quem Derra. Poder provar água pura. A água que não tem mistura. Só ela pode saciar. Foi isso que você viveu. E é isso que eu vivo. A gente pode ir para o intervalo. Ouvindo você cantar. Pode. Claro que pode. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu. No abraço mal que eu fiz. Morreu. Festa, roupa, nova, anel. Sandália aos pés. Voltei. A vida sou feliz. Acabou o pranto? Acabou. Confiei no teu amor. E voltei. Sim. Aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai. E te dou este pranto em minhas mãos. És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Tua bondade é sem fim. Oh, sim. És tudo pra mim. Ainda que os montes se levantem. E se transportem para o mar. Creio em ti, ó meu Senhor. E sei, jamais falharás. Sei que em breve voltarás. Como o nascer do sol para tudo renovar. Bem sei que a vida assim sentido terá. Sentido terá sentido terá sentido terá. Padre Jonas, quando ouviu essa canção, falou, meu Deus do céu, que teologia é essa? Que teologia profunda? Você tinha noção do que você estava cantando, Eugênio? Segunda parte é todo o nosso carisma. Anunciar a segunda vinda de Jesus. Você tinha noção do que você estava cantando? Não tinha noção nenhuma. Nenhuma. Não tinha noção. Quando eu compus a canção, quando eu escrevi. E terminei de escrever. Eu disse, meu Deus, de onde saiu isso? De onde eu tirei isso? Porque eu nem conhecia o Padre Jonas ainda. Eu não tinha nenhuma referência. Eu só tinha uma experiência pessoal. De uma aproximação de Jesus. Eu comecei a adquirir uma intimidade. E comecei a querer expressar isso. E o meio que ele me deu para fazê-lo foi a canção. Por isso, três anos depois de eu ter abraçado a fé, eu já escrevi e cantei. Foi letra e música. Eu escrevi cantando a canção. Mas eu não tinha noção do que essa canção faria. Não tinha. Não tinha nenhuma noção. Graças a Deus que não tinha. Porque senão não teria feito. E a partir daí, você que um dia apresentou para Jesus, na sua dor, a sua orfandade, você se torna filho do Padre Jonas. Filho do Padre Jonas. Você ganha um pai. Verdade. E você vai para a estrada com esse pai para ser formado na fé. Como foi essa formação, Eugênio? Partilha conosco experiências que você viveu nessa escola de formação. Nossa, coisas maravilhosas eu vivi com o Padre Jonas. A começar já pelo lançamento do LP, né? Porque ele conhecendo a história do nascimento da música, que eu estava como soldado quando escrevi a canção, ele pediu que eu fosse nos shows de lançamento, vestido de farda, como um soldado da aeronáutica. E num dado momento do show, ele me chamava para testemunhar como tinha nascido a música, do tanto que ele tinha gostado da música, que era um momento importante no show. E eu, que nunca tinha saído da minha Vila Batista, que estava lá na minha casinha de pau a pique, agora estava viajando com o Padre Jonas no Ibirapuera, nunca tinha ido a São Paulo, de repente estava diante de uma multidão no Ibirapuera. E ele lançando o LP, quem dera, como o Ricardo Sá. E assim, a história foi caminhando por aí, depois da canção surgiu a maravilhosa amizade, porque ele me acolheu como amigo e foi me trazendo para perto. Ele viu em mim o que eu não enxergava. O que ele viu em você, Eugênio? O dom de Deus, o dom que Deus tinha me confiado e que eu não era capaz de identificar. Eu só era o geninho da Dona Fiinha e destinado a viver aquilo que eu vivia e não podia transpor aquela muralha, que era muito, muito grande para nós. Assim era com os meus irmãos. Assim era com toda a minha família. Então teria que ser assim comigo também. Mas aí o Padre Jonas disse, Deus te confiou um dom, meu filho especial. E me traiu para si. E junto com o Eto me convidou para trabalhar no Davi. Eu nem vim trabalhar para cantar, não. Eu vim para cuidar da gravação. Os caminhos de Deus são maravilhosos. Padre Jonas é um formador. Ele sabia que a conversão ia entrar pelos ouvidos. E era preciso que você bebesse, bebesse da palavra. Para que depois ela fosse transbordando em você. E qual foi o nome da paróquia onde você ouviu pela primeira vez este pranto em minhas mãos? Foi na capela de São João Batista. Capela de São João Batista. Que é o patrono do meu ministério. Quando ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu me encaixo perfeitamente aí. Convém que ele cresça e que eu diminua. E eu tomei como patrono do meu ministério. Porque disse que ele veio para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. E eu me sinto assim enquanto canto. Que quando eu canto e faço o povo cantar. Eu preparo um povo bem disposto. E foi o que eu fui fazer ao lado do Padre Jonas. Eu comecei gravando as fitas. E um dia faltou alguém que ia animar. E ele disse, você pode. Eu disse, eu não posso. Ele disse, eu estou dizendo que você pode. Vai. E eu disse, Padre, mas eu nunca fiz isso. Hoje é o seu dia. Vamos batizá-lo. E eu fui. E eu animei aquele encontro. E foi maravilhoso. Quando chegou ao final, estávamos todos maravilhados. E eu mais ainda. E disse, meu Deus. E eu era capaz. E eu não sabia. Mas ele enxergou o potencial. Nós. Como fez com todos os outros filhos. E nos impulsionou. Dizendo, vai. Você consegue. Você pode. E eu que não sabia que podia. Fui lá e fiz. E voltei para ele como um filho feliz. E eu disse, eu consegui. Que coisa maravilhosa foi essa história. Eu acabei viajando com o Padre Jonas muito. Por quase dez anos seguidos. Mas a formação que eu mais adquiri. Foi enquanto ouvia. Nas quatro paredes do Davi ali. Porque eu ouvia todas as palestras. Eu ia, gravava as palestras. Ah, nos encontros. Eu gravava as palestras. E passei a animar também. Eu assoviava e chupava a canta. A canta. É. Eu batia e escanteia. Lá cabeceava para marcar o gol. E eu me lembro de uma cena muito linda. Em que ele muito submisso. Muito simples. Muito obediente. Então ele. Eu ia. Eu chegava antes no encontro. Seis horas da manhã. Eu já estava no local do encontro. Para montar o equipamento de gravação. E também de duplicação. Quase sempre nós íamos sozinhos. Eu e ele. Para a contenção de despesas. E como eu fazia as duas coisas. Então eu acabava aqui. Meio bombril assim. E eu chegava mais cedo. Montava os equipamentos para gravação. Deixava tudo pronto. E aí. Logo em seguida. Vinha chegando o povo. E quando chegava. Eu já animava o povo. E preparava o povo. E ele chegava para pregar. Aí quando eu. Eu me lembro. Ele. No palco. Ele esperava eu acabar de descer. Eu acabava de cantar. De conduzir aquele momento. Aí eu descia. Dava a volta. Aí eu sentava. Dava o rec. Aí apertava o rec. Eu dava o sinal para ele. Apertava o rec. E ele começava a pregação. Coisa que ninguém imagina hoje. Mas era assim. E ouvia ele pregando ali. Depois voltava para o Davi. Tomava essa fita cassete. Essas fitas. Eram várias palestras. Aí colocava para ouvi-las. E bebia de novo. E agora. Descansado. Sozinho. E aí eu dava nome para aquela palestra. E criava as coleções. Homens novos. Para o mundo novo. Depois. Realizava as capinhas. E distribuía para o Brasil todo. As pessoas iam comprando. E a gente. Fazia essa parceria tão maravilhosa. Que fluía a evangelização. De um modo tão admirável. E fecundo. Fecundo. De uma fecundidade impressionante. O Padre Jonas. É um evangelizador. De uma fecundidade sobrenatural. E eu assisti isso. Ao vivo. Centenas de vezes. Eu estava lá. Eu. Constatei. Eu vi gente chegando com os olhos opacos. E eu vi pessoas saindo com os olhos brilhantes. Por causa do anúncio da palavra. Era uma palavra viva. E foi nesse. Nesse ambiente. Que eu fui sendo formado. De ouvir lá. Mas de ter que aprofundar. Para dar nome. E aí eu bebia na intimidade. As viagens que fazíamos juntos. Às vezes sentados. No ônibus. Ou no avião. A gente falava de coisas simples. E de intimidade. Eu me confessava. Enquanto viajávamos. Foram tempos maravilhosos. que eu jamais. Jamais. O geninho da dona Fihinha. Lá na Vila Batista. Naquela casinha de pau a pico. Pudia imaginar. Que pudesse viver. Tal. Tal grandiosidade. E tudo isso. Não me fez orgulhoso. Graças a Deus. Me faz. Cheio de gratidão. E cheio de responsabilidade. Porque. Já que bebi tanto. Tenho que saciar a sede de muitos. Não? E é o que eu tento fazer. Enquanto canto. Enquanto componho. Enquanto evangelizo. Você tem alguma canção. Que você olha e fala. Essa canção. Diz. Desse tempo de formação. Que eu vivi. Esse lugar de intimidade. Porque você é um filho predileto. Eugênio. Você ia falando. Eu. Ia assim. Lembrando. Né. Das experiências. Que eu fiz com o Padre Jonas. Muito menores que as suas. Mas eu fui. Assim. Louvando a Deus. Pela graça que Deus nos dá. De conviver com esse grande homem de Deus. Obediente. Obediente. O Padre Jonas. Sempre muito obediente. Né. Nunca viu o Padre Jonas se rebelar. E humilde. Humilde. Né. E hoje eu estava vendo um vídeo do Padre. Já. Né. Com câncer. Né. Idoso. Olhando o rostinho dele na nossa tela. Da TV. Já cansado. Mas o homem que se dá. Que não tem medo de se dar. Mesmo onde ele está. Então. A sua vida. É muito bonito de ver. Que a sua vida e a do Padre. Elas vão se encontrando. Entrelaçando. Né. Que profundo. Olha o que Deus te chamou. É você que diz. Eu não imaginava que Deus tinha mirado esses dons. E o Padre viu em mim. Mas a sua vida e a dele vai se encontrando. Né. E tem alguma canção que você olha e fala. Essa canção é fruto. Desse tempo. Dessa escola de formação. É. Eu diria que todas as canções que eu compus. Dizem disso. São base para tudo. Mas uma canção. Diz de mim. Diz dele. E ele mesmo diz. Essa canção é minha. Eu digo. Sim Padre. Ela é sua. Porque o Senhor a viveu e a vive. Eu aspiro ainda a viver. Só por ti Jesus. Ele. Ele viveu. Vive. E eu só aspiro. A gente está correndo atrás. Eu ainda não amo Jesus. Suficiente. Esse é o meu. É a minha busca constante. Mas ele ama. Apaixonadamente. Com tudo que ele é. Com as fibras do seu corpo. As suas entranhas. Eu sei. Sei. Não é porque me contaram. É porque eu convivi com ele. Eu já dormi junto com ele. Várias vezes no mesmo quarto. Em missões. Eu sei. Das noites. Das madrugadas. Que ele se levantava. E eu me acordava assustado. Achando que alguma coisa estava acontecendo. E ele estava. Prostrado. De joelhos. Rezando. E me deixava constrangido. Porque eu dizia. E eu aqui dormindo. E esta canção. Diz dele. Só por ti Jesus. Quero me consumir. Vamos cantar isso. Ei. Só por ti Jesus. Quero me consumir. Como vela que queima no altar. Me consumir de amor. Só por ti Jesus. Quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar. Me derramar. Me derramar de amor. Pois tu és. Pois tu és. O meu amparo. O meu refúgio. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei. E mesmo na dor. Quero seguir. Até o fim. Nesse tempo o Padre João está cantando essa canção silenciosamente. Ele está cantando silenciosamente. Ele está dizendo. Pois tu és o meu amparo. O meu refúgio. Ele tem um refúgio. Não se iludam. Ele não está sofrendo em vão. Ele tem um refúgio. Está tranquilo. Essa alegria de minha alma. Ele diz. Se ele não tiver motivos humanos para estar feliz. Deus é a alegria de sua alma. E eu sei. E ele diz. Só em ti meu Deus. Repousa a minha esperança. Confiança. E eu não vacilarei. E mesmo na dor. Eu vou seguir. Eu quero seguir até o fim. Só por ti Jesus. Esse é o nosso Monsenhor Jonas. Você vai se desidratar assim como eu. Eu vou. A gente chora de alegria e gratidão. Gratidão. É verdade. Porque como não se emocionar com um Deus tão grande. Que faz tanto bem a nossa vida. Que visita a nossa história. Como não se emocionar. Olhar para a vida do Eugênio. Do Padre Jonas. De tantos homens e mulheres de Deus. Que passam por esse programa. Com suas vidas doadas. Entregues. Não tem como não nos emocionar. Não é que a gente programa chorar. Mas é porque a gente percebe aqui a graça do Espírito. O Espírito vai nos movendo. Vai nos movimentando. Para que fique realmente o essencial. O que o Eugênio está trazendo. É o testemunho de vida dele. Entrelaçado a vida de um grande homem. De Deus. É uma história curada. É uma história reconciliada. E aí um homem. Que tem como patrono. São João Batista. Mas que fez uma experiência linda. Com alguém que está do seu lado. A gente fez questão. De colocar do seu lado. E essa imagem. Eugênio. Do menininho. O menino Jesus. Que levanta o pezinho. Para abraçar o pai. Para abraçar São José. E São José. Esse movimento de José. Na sua vida. Que aí dá-se uma canção. Que a Ave Maria. Como eu disse nisso. Rasga o coração da gente. Não tem como. Todo dia de São José. A gente canta. A canção feita pelo Eugênio Jói. Simplesmente José. Porque ela simplesmente rasga o nosso coração. Nos faz entender. É como se você conseguisse. É como não. Você conseguiu traduzir São José para nós. Sim. Sim. A minha experiência com São José. É uma experiência muito íntima. E muito próxima. Eu diria de homem para homem. Eu olho para ele e digo. Ah. Quem dera ser José. Quem dera ser como José. E assim. Essa experiência. Me ajuda a ser o esposo que sou. O pai que sou. O amigo. O músico. O irmão. O irmão. O evangelizador. O Senhor. Eu tenho. Ele entranhado em meu coração. Até por isso. Deus me deu a graça de cantar na primeira pessoa. Esta canção. Que também me surpreendeu. Porque quando eu acabei de escrever. Eu disse. Pai das misericórdias. De onde saiu isso? Assim como eu compus a música de Nossa Senhora. E quando eu acabei também de compor. Porque as músicas sempre vieram com letra e música. Eu dizia para mim mesmo. Como é que eu escrevi isso? Singela. Doce. Pura. Maria de José. Mãe terna. Escolhidas. Mãe leal da fé. Mas quando foi São José. Na primeira pessoa. Em que ele mesmo. Como se fosse uma alocução interior. Eu tão simples. Tão pequeno. Um carpinteiro. E nada mais. Mas meu Deus olhou para mim. E me escolheu. Para ser pai do filho seu. Eis-me aqui. Faça sem mim o teu querer. Sou teu José. Simples José. E nada mais. Ah. Eu sou escravo de tua promessa. Feito para amar até o fim. Meu Deus do céu. Eu sou escravo de tua promessa. E sou feliz. Vivendo assim. Pelo amor de Deus. Quando acabei de escrever isso. E cantei. Eu disse. Agora eu posso morrer em paz. Eugênio. A sua vida gera vida. Você sabe que tem gente. Que é alcançado. Pelo fruto da sua vocação. E sua missão. Você sabe disso. Mas essas pessoas. Nós demos rosto para elas. Nós emprestamos as nossas câmeras. Para elas. É mesmo? Uma é muito conhecida. Muito querida. E amada por nós. Outra. Talvez alguém que você não conheça. Mas tem algo a dizer para você. E a gente quer assistir. Vamos então ouvir. Se eu pudesse dar um nome para as mãos estendidas de Deus sobre a minha vida. Em um tempo onde eu não tinha referência nem de um bom pai, nem de uma boa família, nem de uma direção de vida. Eu tenho hoje certeza absoluta que o nome dessa mão estendida de Deus para mim é Eugênio Jorge da Silva. Eugênio, você talvez nunca vai ter a dimensão que você tem dentro do meu coração, da minha alma. Eu acho que eu nunca vou conseguir expressar o tamanho da minha gratidão. E eu queria que você soubesse que eu tento todos os dias honrar a semente que a sua vida plantou na minha em tudo que eu faço, em tudo que eu produzo, em todos os meus estudos, em toda a minha vocação. Porque em tudo que eu faço, eu sou uma extensão e uma continuidade do que você provocou em mim. Como um irmão de missão, como uma presença de homem digno e de fé, como uma presença paterna, como uma presença de sabedoria. Eu nunca vou esquecer as suas mãos firmes segurando a minha, me dizendo, vamos, vamos para frente. Você não pode ficar calada, você nasceu para falar, para cantar, para seguir. Eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. E eu lhe sou grata para sempre. Para sempre. Quanto Deus puder me usar para que eu continue essa semeadura em gratidão a você. Aqui eu vou estar para ser um reflexo de amor e gratidão pela sua vida. E só te peço que você nunca pare. Porque o seu estou em pé, viva e atuante. É porque um dia você me conduziu. Eu amo você, meu irmão. Muito. Muito. Muito obrigada. De todo o meu coração. Muito obrigada. Se isso foi possível, é só uma repetição do que eu vivi com o Padre Jonas. Ele fez isso comigo. E aí fica fácil replicar, não? Ele me ensinou. Eu sou fruto do batismo no Espírito Santo de Monsenhor Jonas. A Bíblia. E aí os frutos acontecem. Como eu disse, o mundo quis me enterrar, mas não sabia qual era a semente. E ela também descobriu-se semente. E está produzindo muitos frutos. E diz a meu beijo, meu carinho, meu abraço de pai. Já que você olha pra mim como pai. Deus te abençoe. E torne mais e mais fecundo o seu ministério, minha filha. Deus te abençoe. Obrigado pelo testemunho. Linda. Mas tem mais gente. Ai, meu Deus. É um prazer pra mim estar aqui hoje e poder dividir com tantas pessoas o bem que as músicas do Eugênio sempre me fizeram e me fazem. Sobretudo com esse CD aqui, olha. Ele está até velhinho, quebrado. E no início da minha caminhada de fé, era com ele que eu mais rezava. Eu colocava ele nos meus momentos de oração e também enquanto eu estava fazendo minhas atividades cotidianas. E eu fui muito evangelizada com ele. Sobretudo com essa música Só Por Ti, Jesus. Que de lá pra cá, eu acho que todos os dias eu rezo com ela. Porque nos nossos momentos de oração, de vez em quando nos faltam as palavras. Olha, e automaticamente pra mim vem a música do Eugênio. Só Por Ti, Jesus, pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. E por aí vai. Obrigada, Eugênio, pelo seu sim, por fazer tanto bem a nós, nos evangelizar com suas músicas. E eu peço a Deus que continue abençoando a você, sua família, esse seu dom maravilhoso de cantar e evangelizar. Um beijo pra vocês. Se a gente fosse colocar todo mundo que tem algo pra te agradecer, esse é um programa só de vídeo. Só de VT. Graças a Deus, que bom, que bom. A gente não imaginava. É uma herança. Nunca aspirou viver isso. Eu nunca quis, nunca fiz nenhum esforço pra alcançar fama, nada disso. As coisas que aconteceram, aconteceram. Como acontece com a placa que é colocada à beira do caminho. Eugênio, depois de tantos anos, quem é o Eugênio hoje? Esse homem maduro. Eugênio é um homem feliz. Muito feliz. Eu, quando conto as histórias e choro, não é choro de tristeza, mas é de gratidão por saber o que vivi, o que passei, o que sofri e onde Deus me trouxe. Hoje, sou casado com uma mulher maravilhosa, uma Maria Marta, que reza e trabalha. O nome, não tinha o nome mais apropriado pra minha esposa. E é amorosa. Veja, ela criou os meus cinco filhos, porque eu viajava muito. E ela tinha que ficar com as crianças por causa da minha missão. Mas ela era missionária comigo, cuidando dos filhos. Eu não podia dar em quantidade, mas eu tentava dar sempre em qualidade. Quando estavam juntos, estava por inteiro. Mas eu reconheço que Marta teve um papel maravilhoso na criação das crianças. E eu dou graças a Deus pra minha esposa e pros meus cinco filhos. Eu que, quando estava no quartel, quase que fui ser capelão. Porque recebi o convite, o capitão capelão do quartel, identificou em mim esse trabalho de igreja que eu já fazia. E me convidou para ir pro seminário. E eu disse, ah, eu não vou, não. Eu quero casar. E eu casei. E eu que tive medo de casar, eu tinha medo de ser pai. Porque a experiência que minha mãe tinha vivido, sem o meu pai, me pôs medo. E eu fui o quinto filho dessa família. E depois, casando, Deus me deu cinco filhos. Eu tenho cinco lindos filhos. Três rapazes. Duas moças. Que são apaixonantes. Eu os amo apaixonadamente. E sigo em missão Brasil afora e espero jamais calar a minha voz até aquele dia. E que eu me encontrarei face a face com meu Senhor. E meu Deus, eu creio. Mas aumenta a minha fé, não pode. É começar a falar, a gente já tem música pra cantar. Foi uma honra entrevistar você. A alegria foi. De verdade. Obrigada. Você é uma excelente. Sua entrevistadora quase me matou. E eu. Sua coração é linda. Porque tira coisas muito preciosas do coração da gente. E pode acreditar. Se tinha alguma coisa que ainda não tinha sido curado em mim, durante esse programa, Deus completou a cura. Amém. As minhas lágrimas foram lágrimas de gratidão e de cura completa. Amém. Amém. E nós queremos encerrar ouvindo você agora cantar. Ah, o meu Senhor José. Agradecer, viu? Você, obrigada por estar conosco. Canta tão, toca tão bem, gente. Ministro de música. Olha, quando ele toca, a canção parece que vem assim. Esse também é outro que tem um dom. Maravilhoso. Deus abençoe você. Obrigado. Deus me pague. Gente de fé, hoje termina grande. O Eugênio Jorge. Louvado seja Deus. Está ali São José com o menino Jesus na pontinha do pé. E ele está cantando. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu disse, eu disse, eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Sou teu José, simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Sou teu José, simples José. Amar até o fim, coisa linda. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Amar até o fim. Amar até o fim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma